Música É o que? Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui é um vídeo um pouquinho rápido Cara, primeiramente eu queria pedir desculpas A vocês pelo título do vídeo Porque é só pra chamar a atenção de vocês mesmo Não é o fim do canal Então é só pra chamar a atenção de vocês nesse vídeo Que eu preciso muito do apoio de vocês nesse vídeo Então eu coloco esse título meio que pra chamar a atenção de vocês Mas não é o fim do canal Pode ficar tranquilo Não hoje, não esse ano Talvez, espero que não seja esse ano o fim do canal Mas não vai ser agora o fim do canal Esse título só é pra chamar a atenção de vocês pro vídeo Pra um assunto bem importante galera Que é o apoio de vocês agora Que eu preciso muito do apoio de vocês nos vídeos Em tudo que vai acontecer no canal daqui pra frente Primeiramente pra quem não sabe Estou de mudança Estou morando em um app novo aqui Vocês podem ver que até a cor ali de trás mudou Porque o cara, mano O cara pintou isso aqui Numa cor bem toda O cara pintou em cima Em cima verde Um verde claro E pra baixo um laranja Parece aqueles bagulho de supermercado De motel De bar O bagulho de mão escroto Essa pintura Eu vou tentar mudar depois Eu sei lá Pegar uns posters aí Então galera Então nessa nova fase do canal Eu preciso muito do apoio de vocês Eu preciso muito que vocês comentem O que vocês estão achando do vídeo Que vocês deixem seu like no vídeo Que vocês ajudem a divulgar Se possível Divulgar os vídeos Divulgar o canal aí Pra gente crescer juntos Pra gente Sei lá Continuar com o canal Porque o canal Tá bem tenso O feedback tá bem baixo Então essas fases Sempre tem Em vários canais Sempre tem isso Fases boas e fases ruins Então o canal não está Numa das melhores fases Então eu conto Pra caramba Com o apoio de vocês Eu preciso muito do apoio de vocês Pra continuar com os vídeos Eu não estava postando um vídeo Porque como eu falei Eu tava de mudança E passei mais de uma semana Sem internet também Porque foi um protocolo louco Pra mudar Pra transferir a internet pra cá Demorou pra caramba E também tava tendo uma obra Aqui nesse prédio do lado Aqui ó Nesse prédio que tem Aqui No prédio não No apartamento Que tem aqui atrás É Tava tendo uma obra E o cara tava batendo Bem nessa parede aqui Cara Os caras estavam quebrando Essa parede toda aqui Do outro apartamento E eu não tava conseguindo Gravar nada E eu tava acordando Sete horas da manhã Porque sete horas da manhã Os caras começaram a bater Aqui ó Na parede Da onde eu durmo E galera O bagulho é louco É somente isso Eu só queria falar pra vocês Sobre essa nova fase Do canal Que agora Que a partir de De hoje A partir de hoje Eu vou estar postando um vídeo Todo dia no canal E eu espero contar Com o apoio de vocês Nesses vídeos E vocês comentando sempre O que vocês acham do vídeo Eu postei aquele último vídeo Com o xereco Bem editado E eu recebi um vídeo Bem bom Então eu vou Eu vou procurar Trazer mais vídeos Editado pra vocês Mais vídeos de Omegle Vai ter também Vai ter vídeos também De trollagem Vai ter de Osho Responde Também Mas só quando eu comprar A câmera Eu tô planejando isso Também Eu não sei se eu faço Uma vaquinha Pra arrecadar grana Pra gente comprar uma câmera Pra gravar vlogs Também Porque eu tô sem money Também atualmente Porque teve mudança Teve tudo E tá uma bagunça Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá aqui O quarto da zoeira Olha como que tá A bagunça no quarto Deixa eu ver Aqui a câmera Tá muito pequena Roupa espalhada Pra todo canto Ali tem um Que é um dino Aqui embaixo Vocês estão vendo Ali tem um Deixa eu ver aqui Tem um quebra-cabeça Ali que a Ana Tá montando O quebra-cabeça Que tá ali Ainda quase montado O quebra-cabeça Do Romero Brito E tá uma bagunça louca Mano Tô esperando o guarda-roupa Chegar Eu vou colocar o guarda-roupa Nessa parede aqui E vou organizar Toda essa roupa E essa parede de bar Cabulosa Né mano Então é isso Esse vídeo É só pra pedir o apoio De todos vocês Mesmo nos vídeos Cara Espero que vocês Sempre comentem Espero que vocês Sempre quem puder Seguir também Lá no Facebook Segue no Facebook Se eu sempre tô postando Um vídeo lá Sempre tô postando Bagoinha de live Quando tem live Da zoeira E eu vou tentar Fazer live todo dia Pelo menos Nesse tempo aí Nesse mês aí Vou tentar fazer live Todo dia Ou então Um dia sim Um dia não Ainda tô vendo isso Então comente aí Qual jogo você Queria ver no canal Qual jogo você Gostaria de ver do canal Qual jogo que você Mais curte do canal E eu pretendo Trazer o que cara Eu pretendo trazer PB, CSGO, H111 E outros games aí Que eu não sei Que vocês curtirem Só falar Game de zoeira Pra mim Pretendo trazer Bastante jogos de zoeira Então é isso Espero que eu tenha curtido Cara Deixa aquele like Pra fortalecer aí O canal Pra fortalecer os vídeos Cara Realmente Eu preciso realmente Do apoio de vocês Então Quem poder Deixar sempre Aquele like No vídeo Aqueles comentários Aquela visão No vídeo Bastante importante Então é isso Valeu Falou um abraço Hoje tem vídeo ainda A Ana Gravou um vídeo ontem Eu vou editar hoje Posso estar hoje ainda Aqui no canal Então é isso Valeu Conto com o feedback De vocês De novo Desculpa pelo título Meio que Pra chamar a atenção De vocês É isso Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau